E começa no mês de março a avaliação de desempenho anual dos servidores do STJ, coordenada pela Sessão de Gestão de Desempenho e Orientação para a Carreira do Tribunal. A gente tem um sistema na Intranet chamado GD, Gestão de Desempenho, que a pessoa acessa e coloca as notas do desempenho durante o período de um ano. É o Tavio, coordenador da Sessão de Pagamentos do Tribunal, que preenche o formulário com o desempenho do trabalho dos 30 servidores do setor. E nesse meio tempo a gente também discute sobre o que melhoriza e a gente pode trazer para o nosso ambiente, o que está indo ruim, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, um aspecto geral, para trabalhar como um grupo e também tem as avaliações individuais de cada um. Trabalha com uma avaliação 360 aqui também. Apesar de não ser uma coisa que está institucionalizada ainda, nós sempre pedimos para os servidores também avaliar os gestores, para a gente ter uma perspectiva de todos os ângulos, de todo mundo que está sendo avaliado. Isso acontece porque tanto o gestor quanto o servidor são responsáveis pela avaliação. E esse processo avaliativo está previsto no Regimento Interno e na Lei da Carreira do Judiciário. O resultado disso é sempre, não só uma produtividade maior, mas um ambiente de trabalho mais propício a que todos se sintam bem aqui no STJ. A realização do processo de gestão de desempenho já é uma prática no gabinete do ministro Rogério Schietti. Com a avaliação, tanto o ministro quanto a equipe do gabinete conseguiram identificar o desempenho de trabalho de cada um, o que contribuiu para propor soluções para a melhoria das atividades. Eu me cobro isso e cobro dos demais. E todos aceitam isso com muita naturalidade, porque todos aqui têm uma perfeita compreensão da importância e da missão que o STJ tem a desempenhar dentro da justiça brasileira. Cada um tem que se sentir importante, valorizado, estimulado. E isso ocorre na medida em que ele sabe que tudo que ele produz vai interferir na vida de alguém. É importante que haja uma avaliação, para que haja um feedback, uma troca, onde você vai orientar a pessoa subordinada no que ela pode melhorar. E você também, na condição de subordinado, vai ver o que você pode melhorar no seu desempenho. Como Evilásio está na última classe da carreira, não participa mais da avaliação. Mas os 23 anos no STJ foram muito bem avaliados. Prática aprendida no tribunal que auxiliou Evilásio na formação do curso de voo livre. O voo livre, caso você adote algum procedimento que não seja o mais correto, mais viável, você tem consequências graves. Você pode, inclusive, se machucar. Da mesma forma, aqui no meu trabalho, o meu trabalho tem que ser submetido a avaliações, porque, embora eu não vá quebrar um osso no meu trabalho, mas pode ter consequências para os usuários do meu serviço. Todos aqui têm um papel muito importante. Isso aqui é como uma orquestra, em que cada um executa o seu instrumento. E se um deles desafina, o resultado fica comprometido. E se um deles desafina, o trabalho tem que ser submetido a avaliação do curso de voo livre. E se um deles desafina, o trabalho tem que ser submetido a avaliação do curso de voo livre. E se um deles desafina, o trabalho tem que ser submetido a avaliação do curso de voo livre. E se um deles desafina, o trabalho tem que ser submetido a avaliação do curso de voo livre. E se um deles desafina, o trabalho tem que ser submetido a avaliação do curso de voo livre. E se um deles desafina, o trabalho tem que ser submetido a avaliação do curso de voo livre. Obrigado.